Música Olha, a gente sabia que eu qualifiquei o jogo como um jogo dos necessitados que era a gente contra os desesperados que eram eles, né? E que a gente, a nossa necessidade tinha que prevalecer sobre o desespero deles, né? A partir do momento que passou a primeira etapa, a gente subiu as linhas, começou a marcar mais alto e procuramos, né? No primeiro tempo o Marcão estava muito isolado dos dois extremos, né? Tanto do Cauê quanto do... e o Rafael também, uma aproximação maior. É tanto que o primeiro gol saiu dessa aproximação, né? De estar pertinho ali o Rafa dele e do Marcão. Então a gente pediu que tivesse mais produtividade ofensiva, que não ficasse só se defendendo, mas que na frente a gente incomodasse mais. Então acho que essa é a mudança deles, da postura deles nisso aí, de querer fazer o gol, né? De querer... a gente jogou hoje com muitas coisas, né? Jogou com a classificação, jogou para ganhar a primeira vez no Red Bull, né? Eram duas derrotas aí acumuladas. Então esse grupo aí quebrou esse estigma aí do Red Bull. E pelo quinto vitória, pelo quinto jogo consecutivo invicto no Paulistão, né? Um campeonato desse aí, você ficar três, dois jogos, é difícil. Ficar cinco, como a gente está, é uma marca realmente a ser destacada, né? Então os jogadores estão de parabéns aí por tudo que fizeram. E a gente vai firme aí, né? Mas temos mais um compromisso. E esperamos fazer na quarta-feira lá, que o torcedor possa fazer uma grande presença, um grande apoio a gente, para que a gente consiga consolidar tudo e partir para a semifinal, que é o nosso grande objetivo. A quarta de final quer dizer que é o grande objetivo. Bom, Moacir, o Botafogo, no caso aí específico desse jogo, você veio com uma formação que até surpreendeu a todos, né? Com quase um 4-3-3, com os dois extremos abertos, com o Marcão ali. Isso dando mostra que o Botafogo, depois dos resultados do grupo na rodada, o Botafogo tinha que ir para cima mesmo para conseguir essa primeira vitória. E a gente percebeu ali, ao final do jogo ali também, o pessoal extravasando muito, o pessoal comemorando muito a vitória. A comemoração já é pela classificação estar muito perto ou pela primeira vitória fora de casa? Não, com certeza pela classificação. Primeira vitória, se a gente empatasse hoje aqui, a gente estava cinco jogos invictos num campeonato que é o mais difícil do país, pô. Então, é sempre que a gente fala, a gente sempre busca a vitória, quando não dá para ganhar, a gente não pode perder, né? Agora, estava incomodando a todos a questão do... Porque a gente fez jogos memoráveis, né? Em Lins, fizemos um grande jogo contra o Palmeiras, fora. Até hoje, o time sempre jogando bem. É só o primeiro tempo do jogo de São Paulo que foi atípico da produtividade do nosso time. O restante do campeonato foi tudo muito regular, muito seguro daquilo que quer. As marcações definidas, o sistema tático também, a obediência, né? E a gente mexendo no grupo, né? Você vê que o Pituca entrou de volante, depois foi para jogar de lado ali, que eles estavam dando muito trabalho com a gente, com o Lucas Taylor. Então, assim, a gente fica feliz por isso, que o pessoal é obediente demais naquilo que a gente está traçando. E agora está muito perto, né? É consolidar, como eu falei, trabalhar aí mais dois dias aí. Agora é comemorar hoje, né? Mas já a partir do que acabou aí, a gente já está pensando na Ferroviária, porque é mais um compromisso e a gente espera poder consolidar tudo isso de uma forma muito... junto com o nosso torcedor lá, para a gente buscar, com certeza, os dois jogos contra o Corinthians, que será para a gente também de muita importância, de muita valia para o Botafogo e para todos nós. Em relação à sua formação inicial, a gente conversava na sexta-feira que você tinha uma dúvida e poderia, a sua escalação, depender dos resultados que aconteceram no sábado com São Bernardo e Tuano. A gente vê que o Tizen não costuma entrar com a camisa 20, é a última ali dos reservas. Você tinha a intenção, antes dos resultados de ontem, de começar com o Tizen e depois dos resultados, essa formação mais ofensiva com o Cauê? Não, a gente tinha traçado várias situações, dentre elas essa, mas, assim, com certeza, quando houve os resultados, a gente trabalhando com aquilo que o Botafogo precisa. Na hora de ousar, você tem que ousar, na hora de fechar, porque é um campeonato muito difícil, né? Então, a gente ousou na hora certa, na concepção de todos nós do grupo, né? Falei para eles que era o momento, realmente, né? Poderíamos sair com dois meias, né? Poderíamos sair com o Vitinho, poderíamos sair com outras situações, o próprio Wesley, fisicamente, não tinha condição de iniciar, mas a gente fez tudo certo, e explorando sempre as costas dos laterais, que é onde a gente viu muitas possibilidades disso, de construir o resultado. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que a formação inicial, ela vem de acordo com o adversário e com o momento. O momento hoje era para isso. Os outros momentos, o momento do Santo André, do São Bento, era para o Tice, entendeu? É tanto que o Santo André ontem quase ganha do Santos, né? E a gente comentando isso, né, entre nós, né? O grau de dificuldade do campeonato, né? Que, às vezes, só quem está dentro mesmo, e lá na arena, que sabe, né, que as coisas são... Mas a gente está feliz, viu? Está muito tranquilo em relação ao que foi realizado até aqui, só que ainda precisamos, né, concluir, né? Concluir aí o campeonato. A gente quer ir até onde, o mais longe que for possível, né? Então, vamos agora pensar, e que foi realmente um primeiro turno aí, de muita equilíbrio, né? E é isso que a gente prometeu. É legal quando você promete e cumpre aquilo que você falou. Bom, você sempre preconizou aí aquele campeonato de segurança, né? E quando você chegou nos 13 pontos, acho que você já deu para você aquela tranquilidade. Bom, aquilo que eu falava como o campeonato de segurança já está muito próximo, já é quase atingido. Agora é hora de ousar um pouco mais. É por aí, Môncio? Não, é por responsabilidade, né? A gente tem todo mundo, todo treinador que começar um Paulistão, qualquer clube, você está trabalhando com o maior patrimônio do clube, que é a cota do Paulistão, entendeu? No interior, principalmente, né? Então, a gente tem que zelar por isso, né? Tem que ter responsabilidade. Então, às vezes, numa ousadia ou num ato de você querer fazer as coisas atabalhoadas, mas isso aí acho que é a vida que traz para a gente, né? É a experiência, é tudo que a gente viveu aí, e eu conhecendo bem, né? Como sou de Ribeirão, eu conheço bem as coisas, como elas acontecem. Não aconteceu nada de anormal. Eu só achei que a gente estava sendo, em alguns momentos, cobrado demais por coisas que não condiziam com aquilo que era a tabela e com aquilo que é o Paulistão, entendeu? Mas hoje é dia para a gente analisar isso, não. É dia para comemorar a vitória, de saber que o torcedor está feliz, né? O seu Adilson Grech, do Paraíso da Seda, meu soco, é o maior batafoguense de dentre todos. Está muito feliz e satisfeito. Fico feliz por proporcionar a ele essa alegria. Ô, Moisés, deixa eu te perguntar uma coisa. O objetivo está bem próximo, né? Falta só um empate. Eu estava conversando com o Gerson aqui na saída e a primeira pergunta que eu fiz, ele estava muito emocionado. Eu falei, está bem próximo, hein, presidente? O objetivo, o jogo contra o Corinthians. Ele falou assim, e a permanência na primeira divisão, que está garantida também. Ele falou, contra a vontade de alguns. E a gente via que em alguns momentos da competição, Nenéca desabafando depois no jogo, em alguns momentos a gente via aí um clima um pouco tenso em relação ao que acontecia fora das quatro linhas. Você também, o objetivo está próximo, o Botafogo tem outros objetivos na competição, mas esse clima extracampo, você também teve que lidar com algumas situações porque o presidente acabou desabafando e falando isso aqui a gente após o jogo? Sim, é normal, né? Eu trabalhei em clubes onde o lado político é muito acirrado, né? Só que aqui eu vejo que às vezes as coisas entram muito em alguns departamentos que não devem entrar, principalmente os atletas, a comissão técnica não tem que participar disso. E eu particularmente sou apolítico, né? Acho que a melhor política que eu posso fazer para qualquer presidente, para qualquer clube de futebol é um bom trabalho. É um trabalho de percentual de aproveitamento bom, de resultado como a gente está fazendo aqui e de segurança, né? Como eu falei, o mais importante, nesse momento, o Botafogo está na primeira divisão do ano que vem, está com a sua cota garantida e isso nos deixa muito felizes. Só que agora, acho que fica esse gostinho agora, né? Um gostinho de lacrar a classificação, depois de encarar um Corinthians que tem todo o seu poderio, todo o seu favoritismo, mas a gente falava do São Paulo também que favoritismo não ganha jogo, né? Você tem que jogar, você tem que fazer o resultado. Então, isso aí, o grupo ganha corpo, né? Eu espero que esse corpo que o grupo ganhou agora na etapa final venha a nos beneficiar muito agora nesses próximos embates, né? A gente tem realmente o jogo da ferroviária, o Felipe hoje já tomou o terceiro cartão amarelo, a gente provocou o terceiro dele, a gente já trabalhou em cima quando o resultado estava construído, já pensar na ferroviária. Mas também, né, nós temos que projetar e temos que sonhar agora com os dois jogos do Corinthians. É isso que está na pauta agora. Mas a questão do extracampo, apesar de ter alguns momentos afetados, assim, mas a gente está, como eu falei, eu sempre passei segurança e tranquilidade para o grupo por causa da experiência que a gente tem nisso aí, né? Muitos anos já trabalhando com futebol. E, como eu falei, a festa que foi feita na quarta-feira lá contra o São Paulo, aquilo ali que fica para a gente, né? Eu, particularmente, como profissional, o que eu e aquele para mim, o pessoal esperando o ônibus lá, aquela imagem do Botafogo que eu vou levar, entendeu? E também das comemorações dos gols de hoje aqui, o apoio que teve, né? Parabéns ao torcedor que veio aqui hoje, que deslocou de Ribeirão Preto e veio aqui e acho que está indo embora para casa hiper satisfeito, né? Então, isso aí que fica marcado para o treinador e para os jogadores. Esse grupo aí é um grupo muito bom, tá? Andou se falando, não tem nada disso. É um grupo que trabalha, a gente trabalha muito, né? Às vezes repete, às vezes a gente é muito chato, né? Mas essa chatice acaba refletindo no encurtamento, no arrastar na frente um time mais. O cara do São Paulo falou que o nosso time é muito chato, marca muito e sai rápido. E essa é a filosofia que eu implantei no primeiro dia que eu encontrei com eles. Nosso time teria, né? Teria uma marcação forte, uma posse de bola boa e umas chegadas rápidas. Graças a Deus a gente conseguiu implantar e está surtindo efeito aí na fase final da primeira fase. Esperamos que isso também prevaleça na fase seguinte aí, que nós vamos passar com o apoio do nosso torcedor e com os meninos aí querendo mais do que tudo. A gente vai chegar e vamos encarar esse Corinthians assim, se Deus quiser, com muita hombridade, com muito brilho e respeitar a ferroviária, né? Que vai vir aí com seus objetivos. Mas a gente dentro de casa é muito forte. A gente precisa de todos os adversários respeitar. Mas agora saber também, né? Que você tem uma pretensão maior. Então agora é a hora do homem realmente aparecer, do caráter e os jogadores agora buscar aí o que for o mais longe possível aí para esse torcedor que merece. Mas hoje é um dia muito especial para todos nós e também por causa dessas marcas aí. Como eu volto a repetir, não tinha ganho do Red Bull ainda. A gente estava incomodado em nós querermos quebrar esse tabu negativo. Cinco jogos invictos no Paulistão. Não sei da história aí recente quanto é que o Botafogo ficou. Cinco jogos invictos. E vamos tentar o sexto, vamos tentar o sétimo. E vamos ver. Agora é como diz o Zeca Pagodinho. Deixa a vida nos levar. Bom, Márcio, a gente dizia sobre a campanha do Botafogo, né? Que uma vitória fora colocaria a campanha de regular, né? De uma campanha que estava ali justa para uma campanha muito boa. Até porque os pontos que você conseguiu fora de casa com os empates é que iria fazer a diferença. E exatamente na casa da Ponte Preta você recupera os três pontos perdidos para a Ponte Preta em casa. Que é o que pesava um pouco em termos de numeração, de pontos, vamos dizer assim. Que deixava o Botafogo com uma situação muito justa perante os seus adversários, né? Você agora tem a Ferroviária. Você fala para ir o mais longe possível. Respeitar a Ferroviária. Mas o Botafogo também tem outra situação. É buscar aí uma classificação à Copa do Brasil. E para isso também precisa de mais uma vitória com a Ferroviária para ficar o melhor colocado possível na tábua geral de classificação. Ou seja, agora tem que continuar assim, indo para cima, ousado e buscar sempre vitória. Não, depende, né? Depende. As coisas vão sempre depender. Hoje, por exemplo, ele estava jogando com três volantes ali. Respeitou o Botafogo, igual ele fez contra o Corinthians, né? Então a gente também... Eu não tenho um esquema pré-definido. Eu jogo de acordo com aquilo que eu vi o jogo da Ferroviária. A gente já fez a leitura tática. Eles fizeram exatamente no jogo contra, nos últimos jogos que eles, na hora do Corinthians, ganharam. Exatamente o que nós fizemos com o Aldax. Exatamente. Mas assim, parece que... E muito, né? E a pera, parabenizar, inclusive, o pessoal que fez essa mudança tática lá e proporcionou duas vitórias hiper importantes. Mas a gente não vai... Vai trabalhar com a cabeça no lugar, né? Com tranquilidade. A gente sabe que vai ter jogo aí que você tem que botar três lagueiros, tem três volantes, três atacantes. Hoje foi três atacantes, né? O próximo a gente não sabe. O importante é saber que... Todo mundo sabe que nós estudamos muito os adversários. Isso já é desde o... É uma característica nossa, né? E como até o Felipe Souto falou comigo, pô, você tinha que botar o Marcão para me marcar hoje. Marcão Silva, que ele foi meu atleta, é meu amigo, né? Falei, é claro, para não deixar a bola sair na nascente, né? Então, independente disso, o Marcão hoje jogando de volante, ele estava pegando o Felipe lá no campo dele. Então, tudo isso aí, né? É coisa que a gente estuda bastante, mas independente de qualquer coisa, a gente sabe que você estando num clube que tem a torcida que tem, sempre vai ser... Primeiro, a obrigação era não cair, depois era classificar, depois era querer. O pessoal sempre vai querer mais, né? A gente tem ciência disso. Mas, em contrapartida, a gente tem também a consciência do tamanho daquilo que a gente já fez, que é manter o time na primeira divisão e de agora buscar uma classificação. Então, a partir do momento que isso acontecer, a gente nunca vai se contentar, né? Eu sou um eterno insaciável, né? Eu quero sempre mais e cobro sempre mais dos atletas. Mas, a gente sabe também que eles têm um limite deles. E a derrota da Ponte, a Ponte hoje ganhou de novo, né? Já está aí classificado previamente. Perdemos em casa para um time da Série A. Como poderia ter perdido para o São Paulo? Como poderia ter ganho da Ponte e do São Paulo? Então, assim, a gente não previu nada disso. Agora, também tinha essa questão. Eu coloquei para eles um contest, um faz de conta. Faz de conta que a gente está vindo aqui jogar contra a Ponte, que nos tirou os três pontos lá. Vamos recuperá-los aqui? E essas colocações aí acabou motivando também o pessoal. Mas, o mérito é deles, né? A grande postura dos jogadores aí, tranquilos, cientes daquilo que tinham que fazer. Fizeram bem feito. E legal também, né? Não tomamos gol. A gente parte agora para uma média de... Eu sempre falo para eles que o time vencedor é time com zero ponto alguma coisa, nove de gols tomados. E um vírgula ponto ou dois vírgula ponto alguma coisa de gols feitos. E nós atingimos essa meta hoje também, mais uma.